Na casa da estudante Lara, os ovos de Páscoa da família já foram comprados. Mas este ano tem uma novidade. O cãozinho Bart, de cinco meses, também vai ganhar o dele. É a primeira Páscoa dele, com a gente, então a gente tem que comemorar bem isso. Mãe de Lara, a farmacêutica Adriana, diz que essa é uma forma de incluir o animal na festa. As crianças ficam tentadas a dar um pedacinho de chocolate. Só um pouquinho, mudam um pedacinho, às vezes dão até escondido. E com ovo próprio para cachorro, não, eles já matam a vontade também deles de brincar, de fazer com que o animal de estimação, que é tão querido para eles, participem também. O produto encontrado em pet shops tem textura e cheiro bem parecidos com os chocolates que nós conhecemos. Mas os ingredientes são diferentes, como explica esta médica veterinária. A base dele é base de soja, tem gordura, mas é uma quantidade muito menor, que não vai ter influência para o pâncreas. Tem açúcar na fórmula dele, mas também é uma quantidade bem reduzida para não apresentar cárie, nem nenhum problema bucal. Então, assim, a consistência dele já é diferente para os cães e a própria fabricação. Então, ele é isento do teobromina, que seria a substância prejudicial para os cães. Os donos dos bichinhos gostaram da novidade. É importante, principalmente dar alimentos para eles que não possam fazer mal, que sejam importantes para a saúde dele, para que eles possam estar saudáveis. Então, um chocolatezinho próprio para cachorro, eu acho super importante. Páscoa, Natal, em qualquer momento, é momento de festejar, inclusive com o animal, porque ele é parte da família, é filho também, né? As lojas também comercializam outros produtos que ajudam a integração dos animazinhos a ficar ainda mais completa. Em salões especializados, como este em Salvador, além de ficarem limpos e penteados, os bichinhos recebem todo tipo de adereço para virar a atração da festa de Páscoa. Os clientes já chegam pedindo para você enfeitar bastante o bichinho. É isso, eles pedem para que os animais saiam enfeitados para a festa e que as crianças em casa adoram. É maravilhoso chegar um animal enfeitado, a criançada se diverte muito. Legenda Adriana Zanotto